E aí, guruzada medoninha? A gente vai começar a gravar agora o nosso vídeo. A princípio vai ser o Nego Schneider lutando com o Klein. E a gente... Essa é a única ideia que a gente tem. A gente vai fazer aqui na oficina. Porque simplesmente a gente teve um blackout de ideias. Então é isso. Desejem no sorte. Vamos ver se esse filme vai ficar bom. O que tu tá fazendo, Klein? Tô preparado pra lutar. Contra? Contra qualquer um que se opor a minha superioridade. E tu Klein aí tu levanta. Foi. 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 Não, esse é ato. Ele já não. O que é isso? Foi! Foi! Não, parece que tu tá morto! É, tu tá te debatendo! Tchau! 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 É que a moral seria se ele estivesse batendo na cabeça, não? É! Isso! Aí! Isso! Foi! Ah! 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 Tá por aí! Pra mim ela dar uma parede aqui, tá? Pra dar corrida! Tinha que quebrar alguma coisa na cabeça, não? Pois é, né? É! Tá, então você tá um pouco na época na cara, você vai ter um... Um daqui, porém! O soco, daí ele tem corrida, né? Vou te dar o gancho lá! Tá! Foi! Fazer aqui... Então a gente joga muito alto! Um! Assim? É! E assim ó! Ah! 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 Tá ligado? Câmera tonta. Tá, te agacha então, Flávio. O que? Nossa, Flávio. Demorou, demorou. Tem que sair de primeiro. Vai exibir aqui. Tá. Tá, fica aí te debatendo, Flávio. A gente acabou de gravar o nosso vídeo mais bizarro. Estamos morrendo de medo do que que saiu. Brincadeira. A edição que vai dizer se esse vídeo vai ficar bom ou não. E... Sei lá, ele lembra muito Nossos vídeos antigos, agradecendo o Miguel, famoso Bitoca, Por ter gravado o Making of, maravilhoso. Provavelmente o Making of vai ser mais divertido que o filme. Na real foi muito divertido gravar esse filme, só que... O problema é que a gente tem quando é muito divertido, Às vezes fica muito escroto os vídeos. É... E é isso então, até a semana que vem. Espero que vocês curtam.